E aí pessoal, tudo certo com vocês? Hoje é minta-feira, estamos aí em Itapiranga, muito grande, né? Vento, atenção por aqui. Previsão aí de chuva, né? Aqui a nossa linda em Itapiranga, extremo oeste em Santa Catarina, pra você sempre matar a saudade por aqui, né? A situação também, pra você continuar com saúde, né? Precisamos para conseguir em frente, acordar com otimismo. Ô ventinho, hein? Começando o vento aqui, tá forte, vem um pouco de chuva, né? O pessoal tá na colina, né? Mas não precisa comer em cima, né? E aqui a sua, acho que a gente tem que sentir, né? A movimentação aí. Meu povo querido, para todos que nos seguem, continue acompanhando, sempre temos aí novidades para você, né? Aqui é o Centro da Cidade, é o São Bonifácio, a Igreja Matriz de Itabiranga, Roto Comércio, passa aqui, ó, aqui é Roto Comércio, segue, é apenas um prédio ali, na Barra do Guarita, em Uruguai, travessinha da Balsa, tudo certo contigo, está seguindo nossa página aí, você segue a gente, muito obrigado a você, né? Desejo aí saúde, saúde e paz para você e sua família, sempre uma vida abençoada, né? A gente se vê por aqui sempre, sempre comenta, né, que se não tem emoção, 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 se não tem emoção positiva, né, para começar sempre com o nosso dia, aí para você então, nessa tarde, quinta-feira, deixar um grande abraço, e volte sempre aqui, deixe seu comentário, de onde, é isso importante, ó, de onde você nos acompanha, você está agora aí, deixe seu comentário para nós, você vai acompanhar seus comentários também, e sempre agradecer a você por estar conosco, nesse tempo aí que estamos aqui em Itabiranga, e mandou imagens para todo o Brasil, através dos canais aí da internet, né, pessoal? Abençoada semana a todos vocês, a você aí, nosso seguidor, nossa seguidora, muito obrigado, de coração, é aqui, no Birante, aqui em Itabiranga, em Santa Catarina, um forte abraço!